Galera da página Pop Sertão, quem está aqui? Sou Ellen Francielle e vamos aqui cantar uma música pra vocês que a gente também curte muito essa página. Muito, muito, muito. É mais ou menos assim, ó. Quando a noite vem pensando em alguém Sigo o meu caminho Caminhando em vão, cruza a multidão Mas estou sozinho A lembrança sempre me alcança Aumentando o meu sofrer O pranto molha o meu rosto Naufragado no desgosto Sinto a vida escurecer E a galera assim Noite Por que que a noite A dor da saudade é mais forte? Noite Noite Sua escuridão em meu coração Resume-se a morte Noite Seu silêncio Seu silêncio Seu frio Aumenta o vazio Por ela deixado Noite A paixão que persiste Me deixa tão triste Sem ela ao meu lado Noite 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 Obrigado.